E no Pantanal, maior quebrada de bailão E na 17, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão Na segunda e a do mal, tô com os amigos de verdade Na lote que tá no bolso, vulcanas tem a vontade Porque é água de bandido, é uísque do bom Tequila pra elas que elas vão Balançando, balançando o popozão E no Itaim, maior quebrada de bailão E na 47, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão E no Pantanal, maior quebrada de bailão E na 17, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão E no Pantanal, maior quebrada de bailão E na 17, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão Na segunda e a do mal, tô com os amigos de verdade Balote que tá no bolso do canas, tem a vontade Porque é água de bandido, é whisky do bom Tequila pra elas que elas vão Balançando, balançando o popozão Balançando, balançando o popozão Balançando, balançando o popozão E no Itaim, maior quebrada de bailão E na 47, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas, balançando o popozão E no Pantanal, maior quebrada de bailão E na 17, maior quebrada de bailão É várias piranhas, balançando o popozão É várias piranhas balançando o popozão É várias piranhas balançando o popozão E no Pantanal, maior quebrada de bailão E na 17, maior quebrada de bailão É várias piranhas balançando o popozão